Música Partiu 3 traço 1 Bem vindo a terra dos macacos Música 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 E não me engano, não me engano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso? 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 O que é isso?